Seguinte, como vocês viram pelo título, mano, hoje eu tô aqui pra tá fazendo um vídeo Como você vai ganhar Robux grátis, ou melhor, Game Pass grátis aqui no Anime Fighter Simulator Basicamente, tropinha, é o que, mano? Eu não sei o que eu vou fazer esse vídeo aqui pela terceira vez já, mano, porque, tipo assim Todas as vezes que eu fiz esse vídeo aqui, rapaziada, alguma coisa aconteceu Por exemplo, na primeira vez que eu fui fazer um vídeo doando Game Pass pra vocês, rapaziada O Roblox simplesmente caiu, e eu não tô brincando, mano Foi literalmente dois dias depois que eu fiz o vídeo, o Roblox caiu E depois que eu fui tá fazendo de novo, mano, o Anime Fighters tomou pro upright Então, tipo assim, mano, parece que toda vez que eu vou querer fazer esse vídeo, algo de ruim acontece, tá ligado? Só que muitas pessoas pediram pra mim, tanto nas lives que eu tava fazendo, tanto aqui nos vídeos, tá ligado? Pra mim tá doando alguma Game Pass Então, basicamente, tropinha, eu vou tá te ensinando aqui como você vai estar participando desse sorteio Que eu vou tá fazendo aqui de Game Pass Lembrando que pode ser uma Game Pass, mas qualquer Game Pass que você quiser Pode ser até ser, sei lá, essa Ultra Lucky Eu vou mandar você entrar no meu servidor do Discord e eu vou comprar ela pra você Então, tipo assim, mano, você vai escolher a Game Pass que você quiser, meu queridão Então, lembrando, mano, que é o problema que você tem que fazer aqui, né? Claramente, você tem que ser inscrito aqui no canal, então já se inscreve aqui Não perca seu tempo, porque posso participar, tem que ser inscrito, tranquilo, rapaziada? Mas é o seguinte, o que você vai fazer vai ser bem simples, tropinha Você vai entrar lá no meu servidor do Discord, que no caso é o primeiro link na descrição E também me seguir no Instagram, rapaziada Exatamente Por que no Instagram, Lene? É o seguinte, no Instagram, rapaziada, é muito mais fácil eu conseguir ver quem vai ser o ganhador E depois não fica flodada a minha rede social Então, o Instagram é a melhor opção Mande lá no Instagram, rapaziada O que? Você vai mandar as seguintes coisas O seu nick do Roblox Uma print que você tá no grupo do Roblox, tá ligado? Uma print que você tá no grupo do Discord E uma print que você é inscrito no canal Apenas essas quatro prints, rapaziada Pra você tá participando Só isso, no caso, mano Você vai fazer essas quatro coisas Que você já vai tá participando Lembrando que tudo isso tem que ser feito lá no meu Instagram, tá ligado? Então, mano, é isso lá, mano Vai ser uma coisa bem simplisona E também vai ser uma coisa que, sei lá, mano Eu acho que é legal fazer uns vídeos assim, ajudando o pessoal Até porque eu tô ligado que muita pessoa não tem condição de tá comprando Game Pass, velho E eu, recentemente, eu fiz um vídeo divulgando uma loja de Robux Que, no caso, eu vou falar pra vocês Eles me deram uma boa quantidade de Robux Mas tudo aí que eu falo pra vocês Que vai ser um vídeo bem curto mesmo Eu não quero ficar enrolando um vídeo de oito minutos Falando sobre uma coisa básica Então, vem por aqui, mano Se você gostou, meu queridão, deixa o like Um beijão, valeu Falou E eu te espero no sorteio Fui, tchau